Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Triale. Eu sou a Graciela e o assunto de hoje é textualidade e estilo. Mais precisamente falaremos sobre intertextualidade, sobre o tema e sobre o título. Bom, mas antes de começar a aula de hoje, é importante relembrarmos de algumas ideias importantes que foram tratadas na aula passada, na aula 1, não é mesmo? Então, começando com essas questões importantíssimas, é importante lembrar que a redação é eliminatória, não é mesmo? O que isso significa? Nota inferior a 50 pontos, candidato inapto, né? Sem choro nem manha, eliminado estará. É claro que isso não faz parte da nossa realidade, nem dos nossos maiores pesadelos, mas é bom ficar atento, não é? Outro ponto importante é a questão da... Bom, isso aqui já foi falado, gente, eu estou querendo assustar todos mesmo, né? Eliminação, eliminação, não. Tá, isso está resolvido. Agora, um outro ponto importante é a questão da obrigatoriedade do título, né? Para muitos concursos, para muitos exames, o título é optativo, né? Aqui, não, estamos falando de um título obrigatório, de um título que é avaliado. Então, muita atenção, hoje falaremos, inclusive, sobre algumas estratégias para a elaboração desse título, tá? Bem, além disso, uma distinção que foi feita na semana passada, sobre assunto, tema, tangenciamento, literalidade. Então, vamos relembrar o que nós falamos de mais importante sobre essas questões. Primeiro, que o assunto é uma ideia geral. Lembrando que nós estamos falando de um concurso que cobra tema. Então, tema é algo muito mais específico. Ora, eu poderia pensar num assunto como ciência, a importância da ciência na sociedade. Mas, veja, o tema que nos foi dado no último concurso foi muito mais específico. Logo, logo, também aprofundaremos um pouquinho sobre isso. Mas, em primeira mão, é importante lembrar que assunto é a ideia geral, tema é a ideia específica. E se eu não reconheço essa ideia específica, o que ocorre? Bom, ocorre o que nós chamamos de tangenciamento. Tangenciar um texto é não discuti-lo em sua integralidade. Ou seja, eu discuto um fragmento do texto, eu discuto uma parte do texto, mas não discuto o texto, o tema integralmente, o texto em suas devidas proporções. Eu não considero, por exemplo, a frase temática que me foi apresentada na sua totalidade. Eu desprezo uma ideia importante da frase temática. Então, veja, é importantíssimo reconhecer essas palavras-chave, essas expressões que carregam o sentido real do tema em questão. Bom, então, assunto, tema, distintos estão, assunto, ideia geral, tema, ideia específica, tangenciamento, quando eu não percebo essa ideia específica e eu não consigo discutir, então, o texto integralmente, literalmente, considerando a frase que me foi apresentada. Bom, seguindo, nós conversamos como fazer uma boa dissertação, prestando atenção numa ideia básica de estrutura. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não há nada de novidade aí, para vocês terem uma ideia, inclusive o edital traz exatamente as ideias que devem ser discutidas e desenvolvidas nessas partes do texto. Então, é lógico que nós teremos ainda um bom tempo para testarmos isso e aprimorarmos, mas é essa ideia dos quatro parágrafos, pelo menos, ou cinco parágrafos, obedecendo a tríade de qualquer texto. Início, meio e fim. Não é? Bom, continuando, nós conversamos na semana passada, obviamente, seguindo a apresentação do edital, como evitar as penalidades. E aí, nós vimos que os critérios, eles são bastante específicos e estão muito bem explicados. Ora, eu sei, então, que 40 pontos eu atribuo ao desenvolvimento do tema. Eu sei que as penalizações podem chegar a 60 pontos. Quer dizer, muito ponto perdido. É claro que nós precisamos evitar essas penalidades. E, por fim, ainda nessa ideia de penalidade, o número de linhas também importa. O número de linhas que foram desenvolvidas. Nós sabemos que esse texto deve ter entre 25 e 30 linhas. Não menos e não mais. E esse mais ou esse menos, ele pode ser penalizado, podendo até zerar o texto. Então, muito importante a observação no Tocante a isso. Foi o que nós conversamos na primeira aula. Bom, o que eu vou usar para provar? Então, nós conversamos sobre essa ideia da fundamentação e da importância da fundamentação. Hoje, por exemplo, nós conversaremos um pouco sobre a intertextualidade. A intertextualidade como uma estratégia argumentativa. Como uma estratégia importante na hora de fundamentar as nossas discussões. É importante reconhecer, e nós fizemos isso num rápido exercício na aula passada, não é? Reconhecer a ideia-força. Quer dizer, o que eu vou levar para cada parágrafo? É importante que cada parágrafo tenha uma ideia-força. Que nós vamos chamar de argumento, não é? Mas que o edital chama de ideia-força. Então, o que eu vou levar nessa discussão de ideia mais importante da minha discussão? Bom, reconhecendo tudo isso, eu já estou numa organização plena de um texto dissertativo, não é? Bom, fugindo dessa questão temática que é tão importante e tão valiosa, nós precisamos também observar questões de estrutura e de organização. Então, veja só, um texto que tenha pelo menos quatro parágrafos é importantíssimo, não é? Um texto com três parágrafos é um texto fundamental. Nós não queremos um texto muito básico, não. Ele é um texto, quer dizer, é um texto que eu não vou chamar de uma dissertação aprofundada, não é? Porque se eu tenho apenas três parágrafos, é porque eu não dei tanto destaque assim ao meu desenvolvimento. Então, eu preciso pensar num texto com pelo menos quatro parágrafos. Quatro parágrafos, eu diria, é uma estrutura padrão, uma estrutura muito boa para o sinal. Mas é claro que eu posso crescer esse texto e fazer dele um texto com cinco parágrafos. Nós podemos, por exemplo, diminuir o parágrafo conclusivo, que é um parágrafo de encerramento, e aumentar, avolumar o nosso parágrafo de desenvolvimento, não é? Ou acrescer, então, ao invés de ter dois parágrafos de desenvolvimento, eu tenho três parágrafos de desenvolvimento, não é? Mas, enfim, três parágrafos, não. Pelo menos quatro, entre quatro e cinco, então, é a melhor estrutura. E nós conversamos também sobre a repetição de palavras, não é? Devemos evitar as repetições desnecessárias, não é? Porque é uma questão muito importante aí, na repetição de palavras. Há um problema de coesão, não é? Há um problema de articulação. E mais do que isso, nós estamos mostrando para o nosso corretor que o nosso vocabulário não é tão diverso assim, não é? E é interessante que mostremos um vocabulário diverso. Então, evitar repetições, repetições desnecessárias, é sempre uma boa orientação. Ainda, usar articuladores e não repeti-los, por exemplo. Todos nós utilizamos, principalmente na oralidade, o adversativo mas. Utilizamos muito o adversativo mas, não é? Mas no texto escrito, como nós sabemos que as repetições acabam empobrecendo o texto, nós vamos evitar a repetição desse adversativo. Nós podemos usar tantos outros adversativos. E aí, eu não fico só no porém, né? Eu fico no embora, no entanto, enfim, tantos outros, não é? Nós teríamos uma aula só sobre articuladores. Eu acho que vale a pena conferir. Mas, enfim, o que nós falamos na semana passada, diz respeito a essas ideias gerais, a essas ideias gerais que nos ajudarão. Primeiro, a conhecer o texto, não é? É, do concurso que estamos peiteando e mais do que conhecer, de já observar as primeiras orientações nesse sentido. Tudo bem? Muito claro? Claríssimo? Agora sim, falaremos do hoje, não é? Agora sim, o que faremos, o que discutiremos nesta aula. Então, primeiro, nós vamos identificar esses elementos de textualidade. Eu disse a vocês que o título da aula é textualidade, não é? Textualidade e estilo. Que elementos de textualidade são esses? Como eles podem nos ajudar na hora da escrita, não é? E a importância da intertextualidade? A intertextualidade como fundamentação, como estratégia para eu conseguir argumentar muito bem as minhas ideias. Então, esse é um dos objetivos que, com certeza, será cumprido. Então, vamos lá. Um outro objetivo é compreender o tema, não é? Na semana passada, nós conversamos sobre a identificação da palavra-chave. Mas compreender o tema na sua integralidade e aí sim a importância da intertextualidade e da competência leitora para isso. Eu preciso ter uma competência leitora para fazer essa identificação, mas eu preciso reconhecer já no momento dessa compreensão quais intertextos que vão me auxiliar na hora da produção do texto, não é? E reconhecer, então, e aplicar estratégias de elaboração de título, enfim, tudo mais. Tudo bem? Vamos seguindo? Bom, vocês vão concordar comigo que essas duas imagens aí têm relações muito próximas, não? Então, vejam comigo. A primeira imagem diz respeito a uma agulha e uma linha. A segunda imagem diz respeito ao ato de escrever, não? Bem, o ato de costurar com o ato de escrever. Que relação nós podemos estabelecer entre esses dois atos, entre essas duas ações, não é? Nós podemos observar isso considerando a etimologia da palavra texto. E quando eu falo em etimologia, que inclusive é uma estratégia para começar o texto, a etimologia é a explicação da origem da palavra. Bom, eu disse que é uma estratégia, não é? É porque quando eu sei a etimologia, a origem de uma palavra-chave, do tema, é interessantíssimo eu começar o texto explicando essa etimologia, explicando essa palavra que compõe o texto, não é? Bom, mas estratégias à parte, voltemos à compreensão dessas duas imagens. Eu estou dizendo que essas ações se relacionam, não é? E eu disse que a etimologia, a origem da palavra texto explica essa relação. Bom, texto vem de uma palavrinha, não é? É, lá da origem, tecere, tecere, testum, não é? Essas duas palavras, elas representam a palavra tecitura. Veja só, a palavra texto, então, tem relação direta com a palavra tecitura. O ato de tecer. Então, tecer, tecer pontos, tecer pontos, não é? Costurar. Ou, tecer palavras, tecer letras, tecer palavras, um conjunto, tecendo frases, enfim. Então, veja que essas duas ações, elas são diretamente ligadas. É, inclusive, costume dizer que não podemos, ou devemos costurar o texto, não é? Não podemos deixar frases soltas no texto, não é assim? Então, tudo deve estar muito bem articulado, ou seja, costurado. Dessa maneira, escrever é tecer linhas. Olha que bonito isso, não é? Escrever é tecer linhas que se intercalam. E aí, eu me lembro do poder da articulação. Do poder de fazer a ligação correta, mais adequada, entre cada palavra, entre cada período no meu texto. Bem, para fazer do papel o tecido da mente. E aqui, já estamos numa tipologia poética e tudo mais. Não vem ao caso conversarmos sobre isso agora, não é? O que é mais importante é observarmos, então, que, etimologicamente, a palavra texto tem uma relação direta com a palavra costura. E isso não é à toa, não é? Bom, continuando, então, é importante pensar que o texto, ele se revela de várias palavras. E são importantes essas relações, né? É importante costurarmos essas relações. O texto precisa ter uma unidade de sentido, né? Por quê? Porque é importante pensarmos o texto como um ato, um ato comunicativo, mas que se realiza por algum tipo de produção, não é? Quando eu penso em texto, é claro que aqui, nesse momento, nós estamos muito preocupados com o texto escrito, né? Com o texto verbal escrito. Mas eu poderia falar sobre os textos não verbais, que vocês também encontrarão na prova, não é? Nós poderíamos conversar sobre os textos verbais, que não são apenas escritos. Mas, nesse momento, eu quero pensar com vocês que esse texto precisa ter uma unidade de sentido, e é exatamente essa unidade de sentido que eu vou chamar de textualidade. E a textualidade, então, é a união, é o composto, é o conjunto de características que vão me permitir avaliar bem o seu texto ou penalizá-lo. Então, por isso é tão importante reconhecer a tessitura e reconhecer a textualidade, todos os elementos do texto, que vão favorecer a construção de um bom texto, não é? Que é o que todos nós queremos. Bem, nesse sentido, é importante observar que o texto não é apenas uma justa posição de palavras. Veja bem para essa imagem, né? Olha isso, né? Eu estou montando um quebra-cabeça. Bem, mas esse quebra-cabeça, e aí eu vou pensar nesse quebra-cabeça, como cada palavra da minha frase, cada período do meu texto, cada parágrafo do meu texto, veja, eu estou falando de conjuntos de ideias. E esses conjuntos de ideias, eles precisam ser bem relacionados, assim como, não quebra-cabeça, né? Essas peças precisam se encontrar corretamente, senão eu teria um problema, um problema de tessitura do texto. Tudo bem? Bom, seguindo, nós precisamos reconhecer, então, esses elementos da textualidade. De nada adianta, então, compreendermos a textualidade como ponto importante, mas quais são esses elementos? Quais são eles? Então, nós vamos dizer que esses elementos, eles se dividem em fator semântico e em fator pragmático. Vamos com calma, porque nós vamos entender isso muito facilmente. Bem, veja lá, nós conhecemos o primeiro fator semântico como coerência. Então, o texto precisa ser coerente, não é? O que isso significa? Bom, significa que o texto tem que ser claro, que as ideias não podem se contradizer, que as ideias, elas precisam ser apresentadas numa fluência. Ou seja, eu não tenho de ter a necessidade de voltar ao início do parágrafo sempre, porque não há fluência no texto. Pelo contrário, há uma progressão textual. Então, veja, fluência, clareza e não contradição. Certo? Isso tudo reduz a ideia de coerência. A coerência textual. Coerência é um aspecto importantíssimo na correção da prova. Bem, continuando então, fora a coerência que eu vou pensar no campo das ideias, eu vou pensar na coesão, no campo da organização de ideias. Ou seja, é a amarração entre as ideias. Olha que interessante isso. A amarração, articulação. E aqui é que entram os articuladores, os conectivos, os elementos coesivos. Como que palavra eu vou usar para estabelecer uma relação entre um parágrafo e outro, por exemplo. Os parágrafos, eles não podem ser isolados no texto. Eu preciso relacioná-los. Quem está lendo meu texto precisa perceber que há uma progressão de ideias. Então, tudo isso eu chamo de coesão. É importante que vocês saibam a diferença entre coerência e coesão, porque nas correções vocês serão penalizados se não reconhecerem isso. Não é? Bem, vamos lá. Eu disse que existem os fatores semânticos, coesão e coerência, e eu também trago agora alguns elementos pragmáticos. Esses elementos são importantíssimos para a elaboração de um bom texto. Primeiro elemento é a intencionalidade. Eu preciso reconhecer a intenção. Por quê? Para quê? Qual é a finalidade do texto que eu estou escrevendo? Olha, eu tenho uma banca que tem um edital muito claro no tocante à avaliação, e eu preciso reconhecer esse objetivo da aula 1, da aula 2, reconhecer esses elementos, reconhecer no que serei avaliado, para que o meu texto responda exatamente a essas expectativas. Percebe? Então, a intencionalidade é isso. Quer dizer, o modo, a forma como eu construo, eu como autora construo o meu texto, pensando na intenção desse texto. Bom, é um texto que, primeiro, eu não serei de forma alguma eliminado. E é um texto que vai me deixar tranquilo, tudo bem? Não correrei nenhum risco de inaptidão. Então, veja, isso é uma intenção. Certo? A intenção pode ser mais audaciosa. Eu quero tentar buscar uma boa nota. Bom, mesmo que isso não me sirva para classificação, mas eu quero. É uma questão de honra buscar a melhor nota. E eu sei que pode ser esse um grande desafio, não é? Então, a intenção serve a isso, a reconhecermos qual é o porquê, o motivo, a razão desse texto. Bem, a aceitabilidade. Ora, ora, ora. Refere-se à recepção do texto. Quer dizer, o meu corretor está conseguindo receber de forma clara, ou seja, ele está compreendendo as ideias. Não vale, ora, eu quis dizer isso. Isso não existe, não é quis dizer. Quis dizer não existe. Quer dizer, você disse ou você não disse. Então, a aceitabilidade, a recepção. A recepção foi bem aceita, a recepção foi bem compreendida. Certo? Isso é importante. Bom, a situacionalidade é esse contexto. Esse contexto de prova é um contexto diferente. Veja, eu acabei de falar, eu falei no início, que nessa prova título é obrigatório. Bom, então para essa situação, nós estamos falando de um título obrigatório. É essa a nossa situação, não é? Bom, com relação a isso, veja só. Esse elemento interfere no uso da língua, na escolha e na polidez das palavras. Tudo bem? Estamos falando de um texto escrito, então o tom de voz, nesse momento, não interfere. Mas ele diz muito no tocante à situacionalidade. Agora, pensando na prova específica, eu sei quão polidas devem ser as minhas palavras. Eu sei que eu preciso utilizar o meu melhor vocabulário, porque é um texto formal. É um texto que segue uma estrutura, uma estrutura padrão. Então, veja, isso é um elemento importante também, né? O de reconhecer a situação do texto que estamos escrevendo. Bom, a informatividade parece muito clara, né? Essa questão, quer dizer, os dados que o texto apresenta, certo? Quanta informação eu consegui transmitir nessa minha discussão? Percebe? A importância de ser bem informado, de ter um bom repertório, não é? Nós falamos muito nisso, né? O repertório, quer dizer, o que você tem a dizer sobre isso? Como é que você vai comprovar essa ideia, não é? Então, veja só. Se são informações novas ou conhecidas. Aqui é uma questão importantíssima. Veja lá. Se o texto só apresentar informações conhecidas, pode ser redundante, tá? Então, se o texto apresentar apenas dados, alusões históricas, batidas, não é? Algumas ideias clichês, certo? Estão utilizadas, acabaram virando frase feita, frase pronta, ele pode ser redundante. Você vai acabar repetindo a mesma ideia que muitos repetiram. Agora, se esse texto apresentar só informações novas, ele corre o risco de ser incompreensível. Então, veja a importância da busca pelo equilíbrio, o equilíbrio disso tudo, né? Quer dizer, eu preciso apresentar informações que são de conhecimento geral, mas eu também preciso trazer informações que nós vamos chamar de originais, que nós não encontramos em qualquer texto, né? É para isso, para isso, que nós estudamos com tanto amor e carinho o elemento da intertextualidade, não é? A intertextualidade, então, é esse elemento que faz com que eu traga para o meu texto outros textos, não é? E lembra, texto não é só verbal, escrito. Eu posso aqui estar falando de um texto imagético, de um texto misto. Por exemplo, eu posso citar com muito sucesso um filme na minha dissertação. Por que não? Não é? Eu não estou citando ou não estou fazendo uma citação direta de um filósofo ou de um sociólogo, enfim, mas eu estou utilizando de intertexto. Então, o intertexto é trazer o outro texto, seja ele escrito, seja ele não verbal, seja ele magético, enfim, para o meu texto. E aí a importância da presença de várias possibilidades de intertexto, dentre eles, né? Dentre essas possibilidades, perdão. A música, o filme, e é claro, todo o conhecimento adquirido em história, em filosofia, em geografia, em literatura e tudo mais, por aí adiante, não é? Bem, a intertextualidade, ela tem duas formas de se apresentar. Ou ela está explícita, e aí nós não temos muito o que tentar identificar, nada disso, ela está ali, está explícita. Ou ela é uma intertextualidade implícita, tá certo? A intertextualidade explícita é quando eu cito a fonte. E é muito interessante, quer dizer, eu sei qual é a fonte do que eu estou citando, eu sei exatamente o nome do filósofo, eu sei exatamente o nome daquele filme, não é? Isso é uma intertextualidade explícita. E a intertextualidade explícita, ela dá uma credibilidade à argumentação incrível. Ela é uma excelente estratégia, tá? Para fundamentar as suas ideias. Então, muito interessante utilizar a intertextualidade explícita, tudo bem? Mas eu também posso fazer uso de uma intertextualidade implícita. Ou seja, eu falo do filme, eu até brinco com algum personagem do filme, eu explicito esse personagem do filme, mas eu não digo que filme exatamente eu estou me referindo. Eu uso uma cena, eu uso uma metáfora, eu uso uma figura do filme no meu texto, e tudo bem, eu posso fazê-lo. Agora, quando eu consigo aliar essa construção com uma explicitação da fonte, é claro que eu tenho um potencial maior, uma credibilidade maior na minha fundamentação. Eu vou dar um exemplo importante aqui, veja só. Quando eu trago uma alusão, por exemplo, uma alusão muito simples, é um exemplo. Aquele, sem dúvida, considerado por todos como um presente de grego. Olha lá, presente de grego. Eu fiz uma alusão. Eu fiz aqui uma intertextualidade, eu promovi uma intertextualidade, no entanto, ela não foi explícita, tá? Veja, eu fiz alusão à Guerra de Troia, vocês poderiam até falar, né, sobre um filme que tenha sido categórico nesse sentido, de mostrar o presente, né, de grego, de explicitar o presente de grego na linguagem cinematográfica, mas eu não fiz isso aqui. Eu não citei, eu apenas aludi a expressão que foi utilizada. E eu, inclusive, utilizei aspas para isso, para dar uma ênfase nessa expressão. Veja, mas eu não disse que fonte, a que fonte eu estou me referindo. Isso não ficou claro. Agora, como essa expressão, ela é tão conhecida, né, que não vai, o meu corretor não vai precisar de nenhum grande esforço para compreender a mensagem que eu quero dizer, que é óbvio, um presente que pode trazer algum prejuízo, não é? Ficou claro, então? Aqui eu não tenho uma intertextualidade explícita, porque eu não falei o nome do filme, eu não falei a obra literária que traz essa cena, nada disso, tá certo? Eu apenas aludi à expressão que é conhecida. Bem, nesse outro exemplo, veja a diferença. E aqui eu estou tratando de uma intertextualidade explícita, na forma de citação. Nesse caso, uma citação direta, eu coloquei, inclusive, aspas nessa citação. Poderia ser diferente, não é? Poderia ser diferente. Eu poderia não colocar aspas e fazer uma citação indireta. Em outro momento, nós conversaremos só sobre citações e possibilidades de citações nos textos, olhando para os textos. O objetivo aqui hoje é reconhecermos. Então, olha lá. O reconhecido geógrafo baiano Milton Santos, não é? Nós utilizamos muito Milton Santos nas dissertações, não é verdade? Então, bom saber. Quem ainda não utilizou, fica aí, uma orientação. Busque um pouquinho mais sobre as ideias de Milton Santos, porque ele, sim, é uma boa fonte, tá? É possível fazer belos intertextos com esse geógrafo. Então, olha lá. O reconhecido geógrafo baiano Milton Santos aponta que a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não tem. Olha só essa citação, não é? Nossa, podemos pensar em vários temas, não é? Fazendo uso dessa citação. Podemos, inclusive, fazer um recorte dessa citação. Olha lá. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não tem. Imagina só discutir a questão da migração com essa citação direta. Interessantíssima, não é? Mas olha só, esse outro período, o primeiro período dessa citação, a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. Esse período eu consigo usar para vários temas, não é? Várias temáticas, elas podem ser fundamentadas com essa ideia. Nós teríamos um outro Brasil, não é? Nós teríamos um outro país se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. Veja, esse aqui é um belo exemplo, olha só, três períodos, né, do Milton Santos e nós conseguiríamos usar esses três períodos de forma ordenada ou não, né? Nós poderíamos recortar essa citação sem nenhum problema. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui, não é? Que é uma citação direta, porque eu coloquei a citação. Veja, eu dei destaque a ela, eu coloquei aspas, não é? Eu poderia parafrasear Milton Santos, ou seja, eu conheço a ideia do Milton Santos. No entanto, como eu não memorizei, eu não decorei a frase como tal, eu posso utilizar a ideia e escrever parafraseando, ou seja, escrever com outras palavras. Eu obedeço a ideia e eu cito essa ideia. Então, eu poderia dizer, parafraseando o geógrafo Milton Santos, sabemos que o país poderia ser outro se todos fôssemos cidadãos. Bom, vamos tirar essa primeira do plural, né? Fôssemos, não. Se todos os indivíduos, ou se todos os brasileiros fossem realmente cidadãos. Vejam que eu não escrevi como ele, né? Eu não copiei, eu não memorizei a fala dele. Mas, nem por isso, essa citação vale menos. Não, de forma alguma. Eu compreendi a ideia de Milton Santos. E, a partir disso, eu posso usar essa ideia como paráfrase. Não me apropriando, não me apropriando. Eu preciso falar que essa ideia é de Milton Santos. Isso agrega valor, não é desprestígio utilizar outros autores. Pelo contrário, é muito importante termos esses intertextos nos nossos textos. Tudo bem? Tudo certo? Bem, prosseguindo, a intertextualidade. Olha, isso aqui é uma máxima, tá? Nós precisamos usar isso sempre. Olha essa ideia importantíssima. A intertextualidade é um dos fenômenos mais significativos da linguagem. Tá certo? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, ó. Potencializar. Ou seja, eu quero que o meu texto, a minha dissertação, tenha credibilidade de fundamentação. Não seja um texto vazio, né? Seja um texto com conteúdo. E, portanto, a intertextualidade é uma super aliada. Tá certo? Ela potencializará, sem dúvida, o nosso texto. Veja só a diferença. Eu poderia muito bem utilizar esse período. É sabido que todas as pessoas têm direitos iguais. Falei uma novidade aqui? Nenhuma, não é? É sabido que todas as pessoas têm direitos iguais. Essa é uma ideia. Esse é um argumento, não é? É uma ideia força. Agora, vocês concordam que, quando eu consigo trazer elementos que fundamentam, que comprovam o que eu acabei de falar, ora, a minha ideia passa a ter mais credibilidade. Veja só. Veja só. É sabido que todas as pessoas têm direitos iguais. Esses, esses são elencados, tanto por documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto nacionais, como a Constituição Cidadã. Bom, é claro que vocês vão dizer que o segundo trecho, ele tem uma credibilidade muito maior do que o primeiro. Primeiro, que se o segundo texto fosse escrito numa dissertação, potencializaria o texto, muito mais do que o primeiro trecho. Não é mesmo? Isso porque nós trouxemos a esse segundo trecho intertextos importantíssimos. dois documentos oficiais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal. Bem, veja só. Quando eu sei ainda mais sobre esses textos que eu estou trazendo, porque, olha, intertexto é um texto dentro do outro texto, não é? Então, eu trouxe a Declaração Universal, eu trouxe a Constituição Federal para o meu texto. E quando eu demonstro que eu sei mais do que o nome desses documentos, fica mais interessante ainda. Então, se ao longo do texto eu pudesse falar um pouquinho da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, teria sido muito interessante. Se ao longo do meu texto, eu, veja só, eu nem chamei de Constituição Federal, eu chamei de Constituição Cidadã. Hã? Interessante saber, não é? Eu posso chamar de carta magna, eu posso chamar, quer dizer, eu posso chamar com outra nomenclatura a nossa Constituição Federal. Tudo isso é intertexto. Tudo isso agrega valor ao que você está escrevendo. Tudo bem? Bom, a intertextualidade, então, sem dúvida, é um fenômeno que potencializa a nossa escrita. E é por isso que nós teremos de utilizar muitos intertextos. demonstrando o nosso repertório. Tudo bem? Bom, seguindo, então, e para fechar essa ideia da intertextualidade, eu vou compreender a intertextualidade como fator principal da fundamentação dissertativa. Então, se eu estou falando numa dissertação, numa boa dissertação, num bom texto, num texto com conteúdo, eu estou falando de um texto que traz, que apresenta intertextos. Tudo bem? Bom, seguindo, e agora um próximo tópico importantíssimo, né? Assunto, tema, título, tese. Não é? Conversamos sobre a diferença entre assunto e tema na aula passada. Mas e agora? Título e tese, né? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá. Vamos, já já relacionaremos com o tema do ano passado, tá? Mas, teoricamente, é importante reconhecermos que o assunto, como eu disse no início, é a ideia geral. Que o tema é a ideia delimitada. Que o título é a expressão inicial, que introduz algo específico, uma discussão específica. Moçada, olha só. É muito negativo quando eu utilizo o assunto como título. Ou quando eu simplesmente resumo o tema e apresento como título. Isso é fator negativo, né? Então, não. Perceberemos outras formas de produzir um bom título, tá certo? Título não é tema. Título não apresenta tema. Título não é assunto. Não apresenta assunto. Título apresenta uma produção específica. Aquele texto. Com as características argumentativas daquele texto. Utilizando-se das intertextualidades daquele texto. Tudo bem? Bom, e a tese, então, é a opinião que eu apresento e que eu defendo ao longo do texto. É claro que a tese é essa opinião sintetizada. É uma síntese. É um resumo, não é? Então, veja. Pensando no tema da última prova da ESPCEX. Vamos lá? O tema foi o seguinte. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Esse foi o tema. Eu posso dizer que o assunto foi a sociedade e sua relação com a ciência. Tudo bem? E o título? Bom, vocês vão se lembrar que na aula passada eu analisei com vocês um texto. E vocês vão se lembrar que o título daquele texto era Impactos Sociais da Falta de Ciência. Vamos nos lembrar disso? Olha lá. Impactos sociais da falta de ciência. Eu disse a vocês que essa estratégia dos parênteses aqui foi uma excelente estratégia. porque, obviamente, ele está falando dos impactos sociais da ciência, mas ele vai criticar a ausência, né? Ou a falta de, ou a impossibilidade da ciência se colocar na sociedade, não é? Então, esse parênteses, não é? Destacando a falta de, foi uma estratégia bastante criativa e interessante. Por quê? Porque ele considerou a tese. A tese. E aí, na busca pela tese, vamos nos lembrar o seguinte. Então, esse texto não é novidade, né? Vocês já viram na primeira aula, mas olha lá. A tese, ela geralmente se localiza na introdução, não é? Eu diria que é importantíssimo que a tese fique, seja apresentada na introdução. É lógico que ela voltará ao longo do texto, né? Com outras palavras, de outra forma, mas é importantíssimo que ela seja apresentada logo no primeiro parágrafo. Bem, considerando isso, vamos tentar destacar aqui a tese desse texto? Então, lembrando, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. O assunto, sociedade e sua relação com a ciência. O tema, apenas uma sociedade versada na ciência, pode escolher o seu destino responsavelmente. E o título desse texto, dessa produção específica, Impactos Sociais da Falta de Ciência. Bem, então olha lá. Desde o início do século XVII, a ciência desempenha papel fundamental na atividade humana. A descoberta das leis regem a natureza e o movimento dos astros, tudo isso contribuiu para o avanço da humanidade como um todo. Desse modo, o apoio da ciência tornou-se quase que indispensável, à medida que a sociedade se desenvolveu. Porém, em muitos casos, o uso da ciência foi feito de forma indevida ou simplesmente descartado. Nesse contexto, o mau uso do apoio científico em decisões políticas interfere de forma direta em todos os ramos da sociedade. Bom, se nós analisarmos esse texto novamente, agora buscando a tese, vocês vão observar que essa frase que traz o posicionamento não está no primeiro parágrafo de desenvolvimento, não está no segundo parágrafo de desenvolvimento. E ele não é apresentado como tal no último parágrafo do texto, não é? Você se lembra que eu disse que esse texto, ele não é um texto nota 100, não é? Ele não é um texto nota máxima, mas é um texto que foi muito bem avaliado, não é? Bom, é claro que eu falei que alguns pontos aqui poderiam ser melhores, não é? Eu disse lá na primeira aula que algumas questões importantes nessa conclusão, por exemplo, poderia ter sido diferente, alguns pontos poderiam ter sido diferentes e certamente seriam ainda melhor pontuado. Agora, voltando na nossa discussão sobre a tese, o que é que nós sabemos? Que sim, ela não está, então, no desenvolvimento, no D1, no D2, no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento, e ela não está na conclusão, não é? Ela está, sim, exatamente na introdução, não é? Então, veja só, se vocês buscarem o posicionamento que o texto defendeu ao longo de toda a discussão, vocês vão observar que o posicionamento é esse, o mau uso do apoio científico em decisões políticas interfere de forma direta em todos os ramos da sociedade. Então, veja só, essa é a tese do texto e a tese, ela precisa ser assim, dita de forma clara, tá? Poderia ser no início do parágrafo, poderia ser no meio, não importa, mas ela precisa ser enfática. É muito importante que o corretor consiga identificar o seu posicionamento logo no início do texto e de forma clara, tudo bem? Bom, nos exercícios vocês terão algumas possibilidades de identificação de tese e também de elaboração de tese. Por favor, então, a atenção máxima, tá certo? Bem, então, veja só, saindo desse título, tá? Que foi, como eu disse a vocês, foi um título interessantíssimo e veja como ele se relacionou com a tese, né? Impactos sociais da falta de ciência, impacto, é claro, o mau uso interfere, interfere, quer dizer, tem impactos, nós temos impactos quanto a isso, então veja, o título, ele se relaciona diretamente com a tese, nesse caso, não é? E essa é uma das estratégias para a elaboração de título, veja lá, a primeira estratégia que eu estou pontuando aqui é a antecipação da palavra-chave da tese, não é? Vocês devem concordar comigo que uma palavra-chave, uma palavra importantíssima na tese é a palavra interferência, não é? Então, se vocês analisarem, a palavra impactos tem uma relação direta com essa ideia de interferência, não é? Então, a primeira estratégia é essa antecipação da palavra-chave da tese, tudo bem? Ou antecipação das palavras-chave da tese, nenhum problema, o meu título, ele pode, como vocês viram, né? Ele não é um, esse título, esse exemplo de título não é um título tão curtinho assim, ficou muito bom esse título. Bem, eu posso também fazer uma alusão à citação utilizada, tá? Então, se nós observarmos no texto uma citação interessante, eu posso fazer a alusão a isso. Então, eu gosto muito, por exemplo, gosto muito de um texto que fez uma citação, tá? Ele fez uma citação aristotélica, cuja palavra mais interessante daquela citação era a palavra equilíbrio. E aí, o título do texto, veja só, equilíbrio aristotélico. Olha lá, isso é um título interessantíssimo, quer dizer, primeiro, curioso, né? O leitor, em primeira vista, a banca, em primeira vista, vai pensar, equilíbrio aristotélico, né? E logo, no desenvolvimento, ele percebe, né? O porquê, quer dizer, esse conceito de equilíbrio em Aristóteles foi muito bem discutido naquele texto. Então, essa é uma segunda estratégia, a alusão à citação utilizada no texto, tá? Lembrando de Milton Santos, por exemplo, a ideia de cidadão, de brasileiro, de tudo isso, né? São ideias fortes naquela citação. Se eu utilizo aquela citação, eu poderia me utilizar também dessas ideias no meu título, tudo bem? Inspirar-se em títulos, em expressões que já existem, o que nós vamos chamar de paráfrase estilizada, tudo bem? Então, é um texto conhecido, é um título conhecido, é uma música conhecida. E eu vou parafrasear aquela música. É claro que não pode ser nada solto, tudo bem? Não pode ser nada solto. Vamos imaginar o seguinte. Utilizei a letra, utilizei um trecho de uma música, vamos pensar na música Cálice, de Chico Buarque, por exemplo. Eu poderia pensar em tantas outras músicas, né? Mas essa, por ser muito conhecida e muito utilizada, acho que é um bom exemplo. Inclusive, vocês poderão encontrar também nos exercícios, tudo bem? Então, veja só. Essa é uma possibilidade intertextual muito interessante, né? Eu utilizei, eu fiz alusão a essa canção no texto, ao longo do texto, e eu utilizei, então, eu utilizaria uma paráfrase desse título da música. Percebe? Lembrando que a paráfrase é escrever a mesma ideia com outras palavras. Então, esse é um bom uso, não é? Bem, e por fim, uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica ou reflexiva. Há diferença aqui, né? A pergunta retórica, eu questiono sem a necessidade de ouvir a resposta, né? Ou muitas vezes nem a resposta. Mas eu questiono, tá certo? Então, é uma pergunta retórica. Agora, a pergunta reflexiva, ela tem respostas, mas ela possibilita muitas respostas. E por isso, é reflexiva, não é? Bem, essa é uma boa estratégia, utilizar pergunta como título. Agora, qual é a grande questão dessa estratégia? Se eu uso pergunta como título, ora, ora, o que será? O que será? Eu tenho de responder essa pergunta ao longo do meu texto, tudo bem? Então, por exemplo, eu comecei o meu texto com a seguinte... No meu título, eu coloco a seguinte questão, a seguinte pergunta. Até quando? Até quando? E aí, eu discuto a ausência da ciência, estou voltando para o tema do ano passado, tá? Eu discuto a ausência da ciência, eu discuto como seria interessante se a ciência estivesse mais presente, para o desenvolvimento social, enfim, tudo mais. E aí, no final, eu respondo, não é? Portanto, a sociedade, até quando a ciência for realmente desenvolvida e encontrar espaço. Ponto. Então, veja, eu respondo essa pergunta, não é? Eu questiono no título e eu respondo na conclusão, não é? Na frase de encerramento, por que não? Então, aqui algumas estratégias, tá certo? Nós ainda veremos outras, mas essas são estratégias interessantes e estratégias que já começam a nos ajudar ao longo desses nossos primeiros exercícios, tudo bem? Bom, quais foram os tópicos, então, discutidos nessa aula? Vamos lá. Os elementos da textualidade, não é? Nós vimos coesão, coerência, situacionalidade, todos os outros elementos e demos uma importância muito grande à intertextualidade. Afinal, ela é parte importantíssima na fundamentação dos nossos argumentos, não é? É ela que vai potencializar, dar a credibilidade ao que nós estamos dizendo. Bem, também vimos a importância de se identificar, não é? O tema, distinguindo-o, da tese e do assunto e vimos também que não é interessante levarmos o tema simplesmente para o título, não é? E nem mesmo o assunto para o título, que o título precisa identificar aquela produção específica, não o assunto e nem o tema, aquele texto específico, não é? Bom, então, tópicos discutidos, objetivos cumpridos, não é mesmo? Muito obrigada pela atenção de vocês e um super beijo. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho